Olá, estamos começando agora mais um programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos e hoje fazendo uma edição especial aqui do auditório da Reitoria da UFSC, onde se realizam as Jornadas Bolivarianas na sua 13ª edição, com o tema Educação na América Latina, os 100 anos da Reforma de Córdoba. E aproveitando essa temática da educação, nós vamos conversar com o professor Ivo Toné, que é professor de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas, e também com a professora Angélica Lovato, que é professora na UNESP, a Universidade Estadual Paulista, no campus de Marília, e é também diretora da ADUNESP, que é o Sindicato dos Docentes. Então vamos falar sobre a educação que temos, a educação que queremos e falar também desse processo de desmonte dessa educação que temos nesse momento, as contrarreformas do governo técnico. E começamos então com o professor Ivo Toné. Professor, que análise o senhor faz dessa educação que temos hoje no Brasil? Ela é uma educação suficiente? Para entender a situação da educação atualmente, temos que entender a crise mundial. Essa é a primeira coisa. O capitalismo em crise profunda, ele está enfrentando essa crise das maneiras mais variadas, mas essencialmente intensificando, sob todas as formas econômicas, políticas e sociais, a exploração dos trabalhadores. Obviamente, dentro dessa crise, ele vai lançar mão de medidas econômicas, medidas políticas, medidas sociais e medidas educativas. Então, as grandes diretivas da educação, desde algumas décadas para cá, estão vindo ou do Banco Mundial, ou do FMI, ou de encontros organizados por esses organismos que estão dando as diretivas. Quais são as diretivas fundamentais? É preciso adequar a educação à crise atual do capital. Isso significa privatização, significa todas aquelas medidas de flexibilização, de terceirização, de, enfim, de intensificação, tanto do ponto de vista da exploração econômica, quanto do ponto de vista ideológico, de centrar no indivíduo. Esse negócio de empreendedorismo, do individualismo, de as pessoas acreditarem que, se elas conseguirem uma profissão, se elas derem duro, se elas se esforçarem muito, elas vão ter sucesso na vida. Isto é que está sendo disseminado amplíssimamente. E, infelizmente, aqui no Brasil, isto não foi enfrentado nem pelos últimos governos petistas, adequadamente, porque, obviamente, eles fizeram uma aliança de classes, quem dominou foi o grande capital, e, obviamente, o grande capital impôs essas diretivas. Você vê que se fizermos um retrospecto entre educação pública e educação privada no Brasil, há uns, sei lá, 30 anos, talvez, atrás, a educação pública estava lá em cima, a educação privada, hoje, está ao contrário. Hoje, a educação privada entrou de sola, porque o capital precisou tomar conta, entre outros setores, inclusive, do setor educativo. Simplesmente, para que ele quer hoje? No fundo, é um setor lucrativo e, na verdade, para a maioria dos educandos, é preparar mão de obra barata para ser vendida no mercado de trabalho. E, no máximo, quando é do ponto de vista ideológico, preparar cidadãos, que podem ser até cidadãos críticos, democráticos, etc., mas que não vejam outra saída a não ser acreditar nesta ordem social, acreditar na democracia, na possibilidade de ir ampliando a democracia, a conquista de direitos cada vez mais melhorados, e que este seria o caminho para que cada um dos indivíduos pudesse chegar ao paraíso. Essa é a nossa educação. E tu, Angélica, o que me dizes? Eu acho que a educação como está hoje, como você disse, vamos fazer esse retrato primeiro de como ela está, para saber o que queremos, ela está configurada de uma forma profundamente elitista, ela nunca foi diferente disso, o acesso das camadas públicas a essa educação pública é muito pequena, principalmente no plano universitário. Normalmente, o trabalhador, aquele que trabalha o dia inteiro, estuda à noite, ele vai para uma faculdade privada de pouca qualidade, supostamente barata, mas para ele é cara. E a universidade pública, como ela foi estruturada, que foi estruturada dentro, pelo menos, de um padrão que pudesse ser de excelência, segundo os parâmetros, mas ela acaba recebendo muito mais aquele aluno que acabou fazendo todo o seu processo fundamental e médio privado. Então, acho que é um espaço ainda essencialmente elitista, não atingiu as camadas que deveria atingir, e eu não estou só falando da educação universitária, naquela famosa questão que a gente sempre discute, quem educa o educador. Então, há todo um processo, acho que o Ivo falou muito apropriadamente de que uma crise na educação é fruto de uma crise nacional e mundial, ela tem todas essas conexões, e ela corresponde a esse sistema em que nós estamos vivendo, das forças produtivas capitalistas, e que não está interessada em produzir, principalmente nos países do polo chamado periférico, uma ciência autônoma. A educação tem que produzir ciência que possa ser para o desenvolvimento do país. Eu acho que a questão nacional é importante nesse aspecto, na sua devida vinculação com a questão internacional, obviamente. Mas o que mais me preocupa é o retrocesso que a gente vive agora, porque o governo Temer fez medidas já aprovadas, está preparando mais um bloco de medidas que acabam com toda e quaisquer condições da classe trabalhadora resistir a essa ofensiva que já vem muito forte desde a ditadura. Mas esse momento é um momento de profundo retrocesso, de um golpe que eu nem chamaria só de golpe parlamentar, foi um golpe explícito, apenas mais difícil de denunciar, e que nos colocou numa defensiva como forças sociais. Acho que os sindicatos têm feito os seus esforços, mas não têm respondido à altura, estão desarticulados nos últimos anos, as centrais sindicais não corresponderam ao que se esperava delas. Fizemos uma excelente greve geral, como não se via desde 1979, evidentemente não podemos subestimar o valor da nossa reação no dia 28 de abril, mas com certeza logo na sequência tivemos um 1º de maio onde cada central fez num lugar diferente a sua manifestação sem unir as mesmas forças que nos uniam no dia 28. Só com o país totalmente paralisado e não num dia só, nós vamos conseguir vincular a reforma que é necessária na educação e a mudança profunda que deve ocorrer nela, que é lenta, com aquilo que significam as forças produtivas da sociedade. Então, eu entendo que não há reforma na educação sem revolução social. E esse é um discurso que a gente quase fica proibido de fazer e as pessoas dizem o quê? Revolução social? O que é isso? Eu acho até que nesse evento que vocês estão aqui realizando do Iela, que nós estamos podendo participar, é importante porque ele está discutindo a educação de um ponto de vista muito mais amplo, nacional e que expanda nas necessidades latino-americanas tudo aquilo que o Brasil também tem que se espelhar numa força latino-americana, numa força dos trabalhadores e de todos aqueles que constroem uma superação das dificuldades. Mas nós temos que denunciar essa impossibilidade hoje de vivermos num país com um golpe explícito desse, que corresponde ao que foi a ditadura civil-militar, mas com menores condições de que possamos denunciar explicitamente, sem os tanques na rua. Mas não temos os tanques na rua, mas temos os deputados passando a PEC da morte, 20 anos sem verbas para educação, saneamento, e as dívidas dos bancos sendo perdoadas. Eu acho que há uma relação entre essa questão artificial produzida pelo governo Temer, de que ele está fazendo reformas, ele está destruindo o Brasil, ele está destruindo os trabalhadores, a nossa capacidade de renovação, e só mesmo retornando ao discurso da revolução social, a gente poderia ir adiante. O mais importante na educação é esse discurso hoje contra ideológico que se faz, a chamada propaganda da escola sem partido. A ideologia mais difícil de se combater é aquela que se apresenta como não ideológica. Então parece que o que eles estão fazendo é reprimir uma ideologia que não deveria ser propagandeada nas escolas, que é efetivamente o discurso da revolução social. E sem ela nós vamos ter que batalhar muito. E agora vejo algumas pessoas envergonhadas de falar da revolução, pararam de dizer, é quando mais a gente precisa falar e enfrentar essas gravações de aulas, essas possibilidades de gravação de pequenos vídeos que vão ser denunciados como professores ideológicos. O que eu, uma professora de ciência política, vou dizer em sala de aula, a não ser da política, a não ser da história brasileira? Enfim, um pouco isso para a gente começar. E essa questão que tu colocavas, de que a escola já é hoje essa fábrica de mão de obra para o capital, com esse rebaixamento, não estaria justamente o capital abrindo mão de uma grande parte dessas pessoas? Quer dizer, aquele chamado exército de reserva, nem isso interessa mais ao capital? Isso, exatamente. Hoje o capital desenvolveu uma tecnologia tão grande, capaz de produzir riqueza em tal quantidade, ele não precisa mais. Tem uma massa enorme de pessoas descartáveis. Ou o desemprego, o subemprego, a desqualificação. Então, a gente qualificada, efetivamente, o capital precisa muito pouco. Mas está todo esse mundo de gente aí, ele precisa dar alguma satisfação. Então, ele faz todos esses giros no sentido de dar alguma satisfação. Mas, de fato, a maioria da população hoje é descartável do ponto de vista do capital. Por quê? Até porque o desempregado não tem quase renda, ou tem pouca renda, ou, enfim, subempregado tem pouca renda, ele não vai ser um grande consumidor. Mas o capital tem uma enorme capacidade tecnológica de produzir riqueza. Esta é a grande contradição. Então, ele bota esse povo para descartar. Mas o que me impressiona, digamos, tudo isso é verdade e tal, é importante que se diga e tal. Mas a minha questão é que o problema central da educação, que muitos educadores tentam encontrar dentro dela, não está dentro dela, está fora dela. Legal. Vamos falar mais disso no próximo bloco. Gente, já volto. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Hoje, com a presença do professor Ivo Toné e a professora Angélica Lovato. E estamos aqui falando de educação e justamente o professor Ivo fazia esse comentário no final do primeiro bloco, dizendo isso, que os problemas da educação não estão no campo da educação. Onde estariam, Ivo? Na crise geral do capital. Esta é a questão fundamental. Por que isto? Porque quem manda nesta sociedade é o capital. Se ele está em melhores condições, obviamente, todos os setores sociais, de alguma maneira, vão participar disso. A gente viu no momento dos 30 anos gloriosos da social-democracia. Houve uma melhoria, especialmente na Europa, mas com algum rebatimento também nos países periféricos, melhoria dos trabalhadores, do povo em geral. Quando o capital entra em crise, e sobretudo em crise gravíssima, como agora, ele vai lançar mão de todos os meios para superar essa crise, e sejam meios econômicos, políticos, sociais, militares. O que a gente está vendo é a militarização do mundo e da sociedade em geral. Então, buscar, através de uma nova educação, uma nova escola, uma nova universidade, uma nova pedagogia, montar um novo currículo, um novo não sei o quê, não faz sentido. Não tem saída por aí. Porque é claro que a gente tem que tentar melhorar a educação, tem que conquistar, tem que lutar pela escola pública, é claro que tem que fazer tudo isso. Mas é ilusão pensar que este é o caminho que, junto com outros setores, vai conduzir ao, primeiro, ao país, a ser um país desenvolvido, que é a suposição de que nós não somos um país que foi formado, subordinado, independentemente, que poderíamos atingir o nível de desenvolvimento do primeiro mundo. Isto é uma ilusão, uma falácia, uma absoluta impossibilidade. E o segundo é que, e que muita gente acredita, eu vi até hoje, agora, olhando lá nas bancas de livro, um monte de livros sobre cidadania, sobre democracia, sobre a luta pelos direitos, pelos direitos humanos. Tudo isto é muito legal. Deve-se lutar por ampliar os direitos, ganhar novos direitos, defender direitos, ampliar a democracia. Claro, a democracia interessa muito mais aos trabalhadores do que ao capital. Então, isto está fora de questão a gente não lutar por isto. E lutar pela escola pública, sem dúvida nenhuma, deve ampliar. Mas eu acho que é ilusão pensar que você vai organizar uma educação em geral, no sentido de favorecer os interesses das classes subalternas. Sim. E isso nos coloca, mais uma vez, o tema da revolução, porque justamente isso que estávamos falando, Angélica. Sem essa discussão mais profunda, eu também me incomoda muito essa coisa de buscar discussão sobre educação. E o que a gente vê é livro sobre como usar a informática na sala de aula, mas o problema de fundo poucas pessoas são capazes de tocar. Sim. O problema de fundo, e se você me permite um diálogo, não é, Ivo? Nós que já nos conhecemos há algum tempo e temos batalhado por muitas questões na educação, mas sempre vendo a educação para além dela própria. A grande questão, que é muito fácil de sanar e que se torna um problema nos países capitalistas, é a erradicação do analfabetismo. o primeiro lugar, se a gente vai pensar na educação pela educação, a primeira coisa é acabar com os analfabetos. Ou então as pessoas que só desenham o nome e que entram para as estatísticas como se o analfabetismo tivesse baixado. Então, você vê países como Cuba, como Venezuela, que extinguiram completamente os analfabetos, que passaram a ser um país que escreve, um país que lê, onde as pessoas conseguem dar conta daquilo que é a sua realidade. Há métodos para isso, há grandes métodos como o do próprio Paulo Freire e outros que avançaram. Você vai ensinar um pedreiro a ler e escrever. Você começa com a palavra tijolo, você fala tatetitotu, jajajijuaju, lalarilalu, e junta e faz outras sílabas, outras palavras. Em três meses, você alfabetiza um adulto. Então, é relativamente simples, mas sobre a égido do capital não é possível. O debate que eu queria fazer com o Iva aqui no programa com você, Elaine, é qual é a mediação necessária, estando dentro da ordem do capital, que a gente pode usar, eu acho que é fazendo o discurso revolucionário e usando a mediação da política enquanto ela ainda é necessária. Claro, porque o Estado é algo a ser destruído, é algo que tem que ser ultrapassado, porque ele representa os interesses da classe dominante. Então, como que a gente se organiza na política, que é alienante, etc. Sabemos disso, e estudamos, e sabemos da necessidade da política, enquanto ela é necessária, há desigualdade. Então, como que a gente ultrapassa a desigualdade fazendo a política necessária para a superação da lógica do capital? É radicalizando com as massas. Nós que somos professores universitários não podemos ficar só dentro da universidade, a não ser taticamente. Estratégicamente, acho que é isso que temos feito. É construir teoria revolucionária e prática revolucionária, é estar ligado aos sindicatos, a todos eles mesmos que estão dentro do reformismo, é sermos professores em sala de aula nessa perspectiva, é trabalharmos para além da universidade, para além da sala de aula, junto às populações que não têm acesso à escola. Eu acho que aí é uma militância educacional que a gente tem e que tem que ser feita, seja em sindicatos, nos partidos que nós entendermos que são partidos onde merecem a nossa presença nesse momento, e se não construí-lo, porque esta mediação da política é o grande problema da nossa práxis revolucionária. Como que a gente trabalha na perspectiva de superar? Então, acho que educação é esse conceito mais amplo que vai para a revolução social, é resgatar grandes autores que falaram da revolução. Acho que a gente tem que resgatar Karl Marx, é Karl Marx nesse momento e em todos os outros onde a gente resgatou isso, é entender a história mundial e principalmente o que nós estamos debatendo nesse evento essa semana aqui no IELA, a integração latino-americana, nós vivemos a mesma massacrante miséria com esse domínio de uma burguesia que se coloca aos ditames de um capital internacional nessa relação desigual e combinada. Nenhum de nós vai ter aqui a resposta naiva, Helene, mas eu acho que é ir para além do capital, temos o livro do Estevam Mezaros que vai nessa direção, acho que é muito importante, há literaturas importantes para a gente fazer, mas é irradicar o analfabetismo e trabalhar nessa educação que a gente pode chamar de educação política, mas eu diria melhor na nossa tradição marxiana, marxista, uma educação humanista, uma educação para além do capital que não se faz sozinho, é em grupo com muitas pessoas. E o Routu, estava se querendo. Eu gostaria de fazer uma pontuação aí, concordo com tudo que você diz, mas eu gostaria de fazer um precisamento. no sentido que é importante entender por que nós nos encontramos nesta situação hoje. Sim, perfeito. Por que o lado do trabalho se encontra numa situação em que, diante dos avanços devastadores, cruéis, incríveis do capital, o trabalho não consegue resistir. Quando consegue resistir, já é alguma coisa, mas o que nós estamos vendo hoje aqui no Brasil é que nem resistir, porque está passando a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma do ensino, está passando o que nem rolo compressor. Nem isso se consegue, nem resistir. Ou seja, você está numa trincheira, recua para a próxima trincheira. O que é que levou o mundo do trabalho a esta situação? Eu acho que é uma questão fundamental para a gente pesquisar, identificar, passar a limpo a história desde a Revolução Russa até hoje para ver o que aconteceu nessa luta entre capital e trabalho que levou o trabalho a esta, de um lado, a apostar no reformismo, porque hoje impera na esquerda o reformismo, e, de outro lado, perder o horizonte da Revolução. Porque hoje, a gente vê no meio mais, digamos, intelectualizado, da universidade, quem discute Revolução? quem discute Emancipação Humana? Quem discute Comunismo, Socialismo, enfim, erradicação total da... Há um medo, um recuo de falar em ditadura do proletariado, explicar o que significa... Quem estuda Marx, ninguém mais estuda Marx, de fato, a fundo, muito pouco. Ivo, se você... Só para finalizar... Claro. Marx produziu o horizonte mais elevado que a humanidade produziu até hoje em termos de conhecer a realidade social. Ou seja, o melhor instrumento para conhecer a realidade, intervir nela, para chegar a esse objetivo nosso, não está sendo utilizado. Ou está sendo muito subutilizado. Eu diria que, para além da gente resgatar a história da Revolução Russa, para cá, iríamos um pouquinho mais atrás na Comuna de Paris, de 1871. Não tinha nem começado ela. Claro, não é? Por quê? Não tinha começado o mar. Porque ali na Comuna de Paris, a gente sabe, né? Era um país capitalista, forte, desenvolvido e que, na perspectiva da Comuna de Paris, que foi a tomada dos trabalhadores de Paris, do poder, por pouco tempo, mas, enfim, massacrados no meio da Guerra Franco-Prussiana, ali nós teríamos um outro desdobramento caso houvesse uma vitória dos trabalhadores na tomada do poder, porque estávamos a partir de um polo capitalista avançado, onde você poderia, num processo de início de uma experiência socialista, distribuir a riqueza e não a miséria. Quando ela, na sua subjetividade revolucionária maravilhosa, explode na Rússia, no país pobre, da periferia, daquele capitalismo que estava se colocando, então, uma questão muito complicada se colocou. Como é que eu faço para socializar essa miséria que, no momento, está sendo produzida? Então, o desenvolvimento das forças produtivas e, Ivo, aquela questão do Marx, que dizia eu escrevi o capital para que a classe trabalhadora leia. E, às vezes, a gente está na educação popular e alguém diz mas o Marx escreveu difícil, mas o capital eu não consigo ler. Eu acho que isso, sim, é subestimar a classe trabalhadora. Ela pode ler. E não é verdade, porque o capital é um livro muito gostoso de ler. A gente já volta a fazer uma pausa. A gente já volta, espera só um pouquinho. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, é uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Estávamos aqui conversando sobre a necessidade de ler o capital. E eu queria colocar uma questãozinha para vocês também, além da leitura do capital. Aqui na América Latina nós tivemos um educador fantástico que foi Simón Rodrigues, que é muito conhecido por ser apenas o maestro de Bolívar, mas ele é um educador que tem uma vasta obra, cujo elemento principal da obra do Simón Rodrigues era justamente formar pessoas para a república que nascia, porque ele entendia que é possível que a gente vá criar uma grande pátria e que as pessoas não saibam o que é isso. E um dos elementos mais importantes da pedagogia do Simón Rodrigues era justamente a necessidade de gestar a soberania popular, que é um pouco o que a gente está vendo agora na Venezuela. Então, assim, ler o capital, mas também se apropriar desses pensadores tão importantes que nós temos aqui também na nossa América. É nessa linha que eu queria retomar o que eu tinha iniciado a falar no outro bloco, que era essa necessidade da nossa integração latino-americana e os problemas do subdesenvolvimento e da dependência estruturais que nós temos no nosso continente e o cuidado com este eurocentrismo, já que estamos falando de educação, essa predominância não só do ponto de vista da estrutura universitária, da estrutura da educação que nós estamos discutindo aqui, mas mesmo nos momentos em que se discutia a revolução social, trabalhar apenas em cima de parâmetros de como haviam acontecido as revoluções na Europa ou no mundo russo e todo o desdobramento da União Soviética. Nós temos que entender o nosso caminho para a nossa revolução latino-americana, porque é nessas condições que a gente precisa fazer nascer aquilo que seria a nossa leitura daquilo que é a nossa miséria sem transplantar modelos, que eu acho que foi um dos grandes problemas do Partido Comunista, com todos os seus esforços e dificuldades de sobrevivência e de propagandar a revolução necessária contra o capital, também, evidentemente, não pensar isoladamente, mas se nós não entendemos a especificidade latino-americana do seu subdesenvolvimento, da sua dependência e desse trabalho que nós temos que fazer de entender os nossos problemas e como superá-los, que é essa concepção bolivariana que nós estamos fazendo aqui, seja nesse evento do IELA, seja na nossa luta cotidiana, seja para além da universidade, como eu disse, quer dizer, a universidade para nós é muito mais um campo tático do que estratégico, estratégico é a revolução e, no nosso caso, essa integração latino-americana baseada em Bolívar, no que ele significa para nós, enchermos a boca para falar das jornadas bolivarianas, da quantidade de problemas que nós temos que superar para a nossa integração e falarmos em alto e montão do imperialismo, desses palavrões que no jargão da esquerda acabaram até com esta questão que o Ivo disse do reformismo sumindo do nosso vocabulário quando é o momento em que ele tem que estar mais forte, mais afirmativo. Então, na lembrança que você fez na pergunta, eu acho que é nessa direção, resgatando todos aqueles pensadores que aqui em Latinoamérica estão trabalhando nessa direção, já trabalharam e fazemos também nós o restante dessa construção que não está pronta. Veja, quando eu falo em ler o capital, eu não quero que fique assim, bom, vamos então só ler o capital. O problema para mim não é este. Marx lançou os fundamentos de uma concepção de mundo radicalmente nova e dentro disso de uma concepção de produzir conhecimento radicalmente nova. Então, eu acho que claro que o capital é fundamental, mas não é olhar só diretamente para o capital, é nos apropriar dos fundamentos ontometodológicos elaborados por Marx, especialmente na primeira parte da sua vida, até antes de elaborar o capital, que sinaliza uma nova concepção de mundo. E essa nova concepção de mundo parte da categoria do trabalho. Então, este resgate do pensamento marxiano, a partir da categoria do trabalho, se bem analisada, vai comprovar, vai fundamentar a possibilidade e a necessidade da revolução. Por quê? Porque vai deixar muito claro que nós somos os únicos autores da nossa história, que a história humana, nós não nascemos egoístas, não somos egoístas por natureza, não tem nada a ver por natureza. Tudo, exterior e interior, a nossa natureza mais profunda é a construção social. Ora, se a humanidade construir uma comunidade primitiva, um sistema escravista, um sistema feudal, um sistema capitalista, pode, em princípio, também eliminar o capitalismo e construir uma sociedade comunista. Isso é uma possibilidade. Se é difícil, se é complicado, se vai mesmo acontecer ou não, é outra questão. Mas é possível. E fundamentar isto hoje, num momento em que tudo parece dizer que não é possível, é da maior importância. Então, isso é resgate. Claro que dentro disto, a análise da sociabilidade burguesa, do capitalismo, das leis dele, dos desdobramentos, das crises, é fundamental. Mas é mais amplo. O resgate do pensamento revolucionário do Marx. Porque, se você corta o aspecto revolucionário, você pode ficar com um sociólogo, Marx um sociólogo, um economista, um cientista político, não sei o quê. Marx não é isso. O pensamento do Marx conecta indissoluvelmente o aspecto de compreender o mundo a partir da sua matriz, que é o trabalho, compreender todo o processo histórico, compreender a sociedade burguesa e compreender a possibilidade e a necessidade da revolução. Isto é fundamental e é isto que eu acho que hoje nós fazemos guerrilha. Dentro da universidade, dentro da escola, onde estivermos, nós fazemos guerrilha, porque a maioria da educação da escola e da universidade, hoje, não leva para isso. Mas eu acho que nós temos que enfatizar esse aspecto. Um dos elementos que surgiu bastante nessa discussão aqui da jornada é justamente o crescimento das tecnologias e o trabalho humano, vivo, cada vez mais se acabando, a ponto de se dizer que, bom, de algum momento as máquinas dominarão e não existirá mais o trabalho humano. Como é que vocês observam isso dentro dessa discussão que nós tivemos aqui? Chegaremos ao momento em que o trabalho não existirá mais? Ou seja, não seria esse, então, o momento mais fácil para chegarmos ao comunismo? Quer dizer, a hora em que, se não há trabalho, alguma coisa temos que fazer? Eu acho que aí o que está equivocada na discussão que se põe sobre a ciência e a tecnologia é como você faz o uso, qual a função social de uma transformação da natureza em algo que possa facilitar a vida humana. Enquanto ela for ditada pelas normas capitalistas, para que produza capital, produza lucro, para falar no popular, ou aquilo que a gente trabalha como a extração da mais-valia, enquanto ela corresponder às necessidades de reprodução do capital e não às necessidades humanas, é evidente que ela não vai se desenvolver. Aquilo que parece estar desenvolvido hoje poderia estar mil vezes mais desenvolvidos e colocado a favor das necessidades humanas. E essas necessidades humanas, se o capital já não a vê desta maneira desde sua implantação, porque é na base da produção capitalista que você já exclui o trabalho do capital, é evidente que ela está absolutamente limitada. É apenas uma ilusão essa ideia de que, nossa, como a ciência avançou, ela está, na verdade, brecada, impossibilitada de avançar propriamente, seja na cura do câncer, que é uma coisa que, quando se fala nisso, é o que mais atinge, quem pode morrer amanhã pela falta de um remédio, que não foi desenvolvido porque não era do interesse do capital, ou então um que apenas faça a manutenção da doença, mas que vende muito, com as quimioterapias, etc. Então, todo esse limite no qual a discussão tecnológica é colocada é muito mais nessa direção do que, inclusive, a gente tinha falado aqui, citando a Comuna de Paris. Se a gente conseguisse colocar todas as forças produtivas para aquilo que seria a construção do chamado socialismo, que é essa transição para esse nome tão bonito que é comunismo e que ideologicamente hoje parece um palavrão falar que eu sou um comunista, parece desqualificador, ou então vou lutar contra os vermelhos, os comunistas, a gente saiu de camisa vermelha e podia apanhar na rua a volta do fascismo, o fascismo aparecendo, a direita disputando a rua com a gente, que houve um momento em que a gente estava mais na rua como esquerda do que a direita. Então, acho que essa discussão faz a gente entender que o cientista é hoje o que produz a maior extração de mais-valia possível, o salário enorme que se costuma dizer do ponto de vista mais nominal do cientista é ínfimo na extração de mais-valia, ele é o mais explorado, só que ele não se vê dessa forma e o trabalhador de ponta também não se vê hoje dessa forma. Daí essa extrema miserabilidade, não sei se é por aí. Veja, eu acho que o problema da tecnologia não é o problema da tecnologia, é o problema de em que relações sociais ela está inserida, é isso que a Angélica estava falando. A tecnologia nas mãos do capitalismo nunca vai deixar de produzir mais-valia, de contribuir para que o trabalhador produza mais-valia. No dia que não houvesse mais produção de mais-valia, acabava o capital. Mas quem domina hoje o processo produtivo é o capital. Ele está numa crise cada vez mais violenta porque ele desenvolve a tecnologia mas não pode utilizar amplamente, cada vez mais amplamente porque ele tem que atender a sua auto-reprodução. Então, eu particularmente acho que é uma viagem, viagem grande mesmo, achar que um dia os robôs vão dominar a vida humana e que vai haver um socialismo cibernético. Eu imaginei um monte de robozinhos socialistas. Acho que isso é uma viagem. Legal. Então, a gente encerra esse bloco e já voltamos. Fica aí. Então, voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico que é uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E, como sempre acontece no nosso último bloco, uma dica de leitura para vocês. E a dica é o livro que está saindo do forno agora, está quentinho, é O Caribe, Espaço Estratégico na América Latina, que é o resultado de uma das nossas jornadas bolivarianas que discutiu essa região tão pouco conhecida por nós brasileiros. Então, temos aqui nesse livro alguns textos que são o resultado dessas conferências das jornadas e agora já está disponível aí para o público o texto, o livro físico. Então, é legal quem tiver interesse para estudar, para conhecer, tá bom? Está à venda aí da editora Insular e também pode ser encontrada ali no nosso instituto. E a gente, então, retoma aí essa discussão que estamos fazendo, educação, política, revolução. Eu queria que vocês falassem agora nesse último bloco quais são as perspectivas que vocês veem de esse processo todo que nós estamos vivendo de desmonte de uma série de direitos dos trabalhadores levar a uma reação, já que até, por enquanto, essa reação está tímida, fruto muito dessa domesticação que a gente viveu aí nesses últimos anos de governos petistas. Começamos, então, com você, Angélia? Podemos, podemos. Eu acho que nós temos que manter uma postura muito realista, mas, ao mesmo tempo, uma postura propositiva. eu acho que apontar um futuro que esteja ausente não cabe no meu horizonte. Eu, como começamos a falar aqui da questão da educação, da educação não pela educação, mas dentro de um processo revolucionário. Ok, então, temos que lutar pela revolução social num processo que leva, e estamos, no momento, com uma profunda desmobilização das massas e de recuo dos direitos mínimos trabalhistas. Não é mais nem uma questão de nenhum direito a menos, são direitos que vão desaparecer. Então, qual a mediação política que a gente pode fazer entre essas duas coisas? Porque nós estamos ainda no campo da correlação de forças. E, no campo da correlação de forças, a gente só pode lutar através da política. Então, o que é fazer política hoje numa correlação de forças desfavorável, mas sabendo que nós temos a condição de fazer a crítica do capital e temos a condição, então, de propor um processo revolucionário? O Ivo e eu aqui hoje já falamos um pouco do resgate histórico. Mas e para além disso? É o momento contemporâneo. É usar todas as armas que estiverem a nosso favor. É o professor na universidade e fora dela. Dizem que o artista tem que ir até onde o povo está. O professor também tem que ir aonde o povo está. O professor que não sai da sua sala de aula só preenche o seu látice, só faz a sua pesquisazinha com a verba CAPES ou CNPQ. E não vai até o sindicato, não importa se ele é pelego, reacionário, não importa, é onde está a classe operária, é onde está a classe trabalhadora. Eu tenho que ir e sugerir, se eles não me chamarem para dar uma palestra, um curso, algo do gênero, a gente vai e propõe um conjunto de professores, um conjunto de pessoas que estejam querendo trabalhar, inclusive, com aquilo que eu falei, a erradicação do analfabetismo. temos que fazer as pessoas lerem e escreverem para que elas possam, inclusive, estar entendendo, compreendendo o mundo. Então, eu acho que nós temos que usar todos os mecanismos que existirem a nosso favor. É a chamada da greve geral, vamos para a greve geral. É a chamada para um curso num sindicato, vamos para um curso num sindicato, ninguém nos chamou, vamos propor. Vamos sair para além dos muros da universidade. E vamos lutar taticamente dentro da universidade, usar o espaço que nós temos. É um espaço privilegiado, mas como eu já disse no outro bloco, a estratégia tem que ser revolucionária, perder um pouco o medo da palavra revolução. Parece que quando a gente diz nisso, está falando de uma utopia. Não, nós estamos falando de uma construção possível a cada dia. Eu sou contra o discurso pós-moderno, trabalho com ele o tempo todo no sentido de crítica daquele futuro ausente, o pessimismo, não há saída a não ser, nos matarmos, o suicídio, ou então as estruturas de poder e eu provoco o outro e tenho poder sobre o outro. Não. Na correlação de forças, nós temos que radicalizar do lado das massas, evidentemente, só que não pode esquecer de conversar com elas. E nessa hora de não conversar com elas e de não expor aquilo que a gente tem trabalhado num universo intelectual mais restrito, é tornar a revolução palatável, é fazer a praxis. Enfim, eu acho que é jogar fora o discurso mesmo do pessimismo, do futuro ausente, da fragmentação, não se fragmentar, ver o todo. e no nosso caso mais específico e real é a América Latina Unida. Sem isso, a gente não conseguiria jamais fazer um projeto revolucionário que não passasse por uma revolução nacional mais pensada de uma forma bolivariana. Ivo? Veja, quem conhece um pouco a história, digamos, da segunda metade do século XIX para cá, especialmente na virada do século XX, vê que tanto a consciência revolucionária como as massas, a intervenção das massas no processo político revolucionário foi intensa. Muita gente hoje parece que não conhece a história, porque praticamente não se conhece mais a história, fica deprimido porque nós estamos numa situação tão, tão deprimida, tão lá embaixo, que parece que nunca tivemos lá, nunca os trabalhadores estiveram lá em cima, mas eles tiveram, eles estiveram lá em cima na Comuna de Paris, tiveram na Revolução Russa, na Revolução Chinesa, na Revolução Cubana, enfim, houve um momento histórico em que a perspectiva revolucionária, e quando digo revolucionária no sentido radical, de acabar com a desigualdade social, acabar com o capitalismo, construir uma sociedade comunista, essas palavras não eram palavrões, comunismo, socialismo, revolução, fora o capitalismo, isso eram palavras muito cotidianas para milhões de trabalhadores, hoje, essas palavras viraram palavrão, então, recuperar isto, resgatar esta perspectiva revolucionária a partir dos seus fundamentos, eu acho que é a primeira tarefa, isso implica o combate ao conservadorismo, ao chamado pós-modernismo, inclusive ao reformismo, sob todas as formas, este combate, de um lado, positivo, de reconstruir a perspectiva revolucionária a partir dos seus fundamentos, de outro lado, combater todas as perspectivas anti-revolucionárias, de alguma forma, embora diferente, para mim, é a primeira tarefa. E eu acho que dentro da universidade, como a Angélica está dizendo, com todas as limitações, com todos os problemas, com cada vez mais estreitamento, mas nós temos um espaço ainda, e este espaço tem que ser defendido, e nós podemos trabalhar dentro, até porque o capitalismo não pode eliminar inteiramente isto. Então vamos aproveitar dentro disto e vamos brigar. E se por acaso, algum dia, alguém quiser denunciar porque fazemos isso, são consequências que a gente tem que assumir. Luta de classes não é um passeio. Luta de classes é guerra. E guerra, às vezes, econômica, política, social, ideológica, sobre todos os aspectos. Tem riscos, né? Sim, claro. Tem riscos. É, tem risco, tem consequências. E a gente tem que apostar. E a gente tem que apostar nisso. A segunda questão, eu acho que as duas coisas engatam com a que a Angélica está colocando. É fundamental que a classe operária volte a ocupar o lugar que lhe é destinado pela sua natureza, que é ela ser a locomotiva da revolução. E acho que, enquanto ela não voltar e vai voltar no processo, sem dúvida nenhuma, complexo, aliando teoria e prática, superando o sindicalismo pelego, superando partidos que se dizem defensores da classe operária mas não são, enfim, todo este processo, ela vai ter que voltar ao palco para ser a locomotiva da revolução. Isto eu acho que a gente tem claro. Nós, educadores, não somos a locomotiva da revolução. Tranquilo. Nem assistente social é, nem educador, nem... Nós não somos, mas podemos ser aliados. e acho que a contribuição nossa é preciosa neste sentido. Teoricamente, resgatar esta perspectiva revolucionária e praticamente estar onde a Angélica estava dizendo. Dentro da universidade, fora da universidade, onde pudermos. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco de autocrítica também. Eu acho que nós gastamos muito tempo quando era... O espaço era mais amplo, trabalhando só dentro da universidade. Eu acho que hoje, inclusive a intensificação da crise está nos obrigando e apontando... Nós estamos sendo forçados a ir para a rua. A caminhos diferentes. O absenteísmo é nenhuma opção, não é nem a última opção. Não é uma opção. Inclusive, o absenteísmo é covarde. O absenteísmo é aquele intelectual, aquele professor, aquela pessoa que diz bom, agora não dá mais para lutar, porque, veja bem, como assim? O governo Temer nos colocou numa posição hoje que a gente não tinha. Numa posição muito ruim, evidentemente, mas a gente está sendo obrigado a se unir de novo enquanto esquerda. Tinha uma esquerda dividida por uma espécie de possibilidade de uma esquerda no poder. Lógico, ninguém vai desprezar o que era isso, mas finalmente chegamos a um ponto onde é o seguinte, só temos uma alternativa, nos unirmos de novo num contexto agora que está colocado que a gente se une ou se une. O absenteísmo, a covardia política, o não enfrentamento da correlação de forças é a última opção ou nenhuma opção, porque como última isso jamais poderá ser colocado. Então, acho que é isso, Ivo, a gente não se abster de nada, a gente se envolver, nós não somos apenas intelectuais ou orgânicos ou nome que queiram dar para deixar mais bonito, nós estamos nas camadas sociais, nós somos uma parte dessa camada social e evidentemente estando envolvida com ela naquele trabalho que nos é mais caro, que é estar do lado da população. Legal, então eu agradeço a presença de vocês por esse nosso programa Pensamento Crítico e fica esse final, lembrando que obviamente não haverá reforma nenhuma ou melhoria na educação se não houver uma mudança radical em todo o sistema que a gente vive. Então, a luta. A gente volta então mais tarde, fiquem com a gente e quem quiser outros temas nossos do Pensamento Crítico é só clicar lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Tchau! 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 Tchau!